Já são 38 minutos do segundo tempo, minha gente! Esse gol tem que sair! Ele driblou o zagueiro, driblou o goleiro e meteu pra dentro! Para a alegria da torcida cruzeirense! Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, mas na realidade é um monte de campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Cruzeiro, cruzeiro querido, jamais vencido Para o delírio da torcida cruzeirense! Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um monte de campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Jamais vencido O craque da camisa azul O craque da camisa azul Cruzeiro, cruzeiro querido, jamais vencido Cruzeiro, cruzeiro querido, jamais vencido Cruzeiro, cruzeiro querido, jamais vencido Cruzeiro querido, jamais vencido